Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o sétimo domingo do tempo comum. O evangelho proclamado neste domingo é o capítulo quinto de Mateus, versículos de 38 a 48. Jesus disse Ouvisteis que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ouvisteis o que foi dito, amarais o teu próximo e odiarais o teu inimigo. Ora eu vos digo, amai os vossos amigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Bernanos dizia que o enfermo é aquele que não ama mais. Em geral, nas nossas relações, nos diversos movimentos que nos perpassam, procuramos harmonia, integração e equilíbrio. Nos preocupamos em manter vivas as diferenças que fazem parte da nossa vida, procurando um equilíbrio, um equilíbrio que a vida, o encontro com os outros e o mundo, de quando em quando, é questionado. Todavia, esta página de Evangelho parece falar-me mais de perda de equilíbrio que de reciprocidade. É mais um convite a exagerar do que a controlar e delimitar. É uma página que me provoca, no meu modo ordinário e muitas vezes automático, de pensar. Recebo um presente e fico acanhado, encabulado, quase fora de lugar. E me preocupo logo em como retribuir. A vida me dá satisfações, mas eu fico logo preocupado, imaginando que já vai chegar um temporal, impedindo a mim mesmo de gozar daquilo que me é dado hoje. Sinto-me como que ofendido, rejeitado, humilhado e sofro nos meus pensamentos até quando não encontro a maneira de vingar-me e restabelecer o equilíbrio. É um pouco como se nos movéssemos sempre, levando conosco o livro da nossa contabilidade, marcando todas as entradas e saídas, tudo aquilo que nos é dado e tudo aquilo que nos é tirado, com todo cuidado, para que as contas no final possam bater. Somos obcecados pelo equilíbrio orçamental. Temos medo do futuro quando nos sentimos indignamente devedores com a vida. Meditamos vingança quando nos parece sermos credores da vida. É uma forma antiga de pensar. Na realidade, nunca deixamos de aplicar na nossa existência o código antigo de Hammurabi. Além dos bons propósitos e dos valores democráticos, na banalidade cotidiana vale sempre aquele mítico ditado, olho por olho, dente por dente. Esta era a forma antiga para sustar a espiral de violência. Se não tivesse sentido uma compensação, as pessoas teriam continuado a matar-se. Estabelecendo uma compensação proporcionada, se coloca um ponto final à vingança. Tudo devia restabelecer o equilíbrio. Hoje, de fato, nós continuamos a esbulgalhar os olhos e arrancar os dentes uns dos outros. Às vezes, são olhos e dentes figurados, metafóricos, mas nem por isso fazem também, doem mais do que podemos imaginar. Sim, nas nossas relações procuramos restabelecer o equilíbrio. De uma forma ou de outra, eu te restituo o mal que sinto ter recebido por ti. Para evitar o desequilíbrio, o mundo antigo estabeleceu limites. O amor deve permanecer dentro de limites bem definidos. Amarás o próximo, odiarás o inimigo. E também, neste caso, estas leis estão entranhadas dentro de nós. Somos nós, de fato, que estabelecemos os limites do amor. Decidimos o nosso grupo de pertença e os outros devem ficar fora. É um modo para não desperdiçar o amor. Pena que o amor seja como a água. Quando fica parada, estagna e começa a feder. O amor verdadeiro não é aquele dos grupos fechados. Não acaso Jesus revira a ideia de próximo. Na parábola do bom samaritano, Jesus esclarece que o próximo não é o outro rumo ao qual eu devo ir, mas sou eu que escolho de fazermi próximo de qualquer homem. Nós, em vez, gostamos de colocar rótulos. Este sim, este não. Jesus desmonta pedaço por pedaço a minha ideia de reciprocidade e coloca em crise o meu desejo de equilíbrio. Se alguém te dá um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Por quê? Percebi que se tento fazer este exercício, se tento virar a face para oferecer-lhe a outra, a perspectiva muda. Vejo as coisas de um outro ponto de vista. Desvio o olhar. Trago atenção para outro lugar. Não é dito que não sinta mais a dor, mas não fico fixado naquilo que aconteceu. Tomo as distâncias. E se alguém te pede a tua túnica de Jesus, dá-lhe também o manto. Assim ficarás nu com a tua fragilidade, sem medo de ser visto na tua pobreza. Como o pai da parábola que sai ao encontro do filho maior, colocando diante dele o seu coração nu, frágil de pai. A força daquele pai é a coragem de mostrar-se inerme diante do filho, sem defesas. Nisso não tem equilíbrio nenhum. E se alguém te forçar de Jesus a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Assim terás mais tempo para conhecer quem é, para escutar a sua história, para procurar um acordo, para não julgar de maneira apressada. Toma-te o tempo de que precisas. Ficamos preocupados com o equilíbrio orçamental. Nos fechamos nos nossos grupinhos do amor e corremos o risco da crise, do crédito do amor. Corremos o risco de manter o amor fechado nos nossos bancos. Os bancos do egoísmo e da satisfação pessoal. E Jesus nos diz, dá a quem te pedir e não revires as costas a quem te pede emprestado. Coloca em circulação o amor, mesmo se, no final, as contas não batem. O amor não é reciprocidade. O amor, poderíamos dizer, que é desperdício. O amor não é equilíbrio, mas é loucura. Quem fica continuamente fazendo contas daquilo que recebeu e daquilo que deu, não é capaz de amar. Todavia, muitas vezes, nos tornamos como que negociantes, mercadores do amor. Jesus parece convencido que o equilíbrio não leva à perfeição. A perfeição é o fruto maduro do desperdício. O termo grego com o qual Mateus indica os perfeitos é teleoi. Isto é, aqueles que alcançam o objetivo. Aqueles que se esforçam em alcançar a finalidade da sua vida. Diria que somos perfeitos, então, quando vivemos em plenitude a vida. Sim, porque é esta a perfeição de Deus. Aquele que não se apegou com ciúme ao ser igual a Deus. Aquele que desceu do cavalo para socorrer o desconhecido quase morto na beira da estrada. Aquele que deixa quebrar o frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro. Aquele que derramou seu sangue na cruz. Qual é a perfeição de Deus? Certamente, não um moralismo, mas a plenitude do amor. Um amor que não é cálculo, mas dom sem medida. Desperdício. Perguntem-nos, qual é a minha ideia de amor? Quais são para mim os critérios do amor? Eu estou obcecado pela reciprocidade ou estou disposto a desperdiçar o amor? Oh Pai, Tu és Pai de todos e amas a todos. Não tens inimigos, mas somente filhos, que são os meus irmãos. O Teu sol e a Tua chuva, o Teu amor e a Tua misericórdia são para todos. Porque reconheces a todos como filhos na espera que alguém te reconheça como pai, aceitando os outros como irmãos. Todos nós precisamos ser amados, pois quem não é amado e acolhido pelos outros não existe para amar a nós mesmos e amar a nossa vida como somos amados. Ajuda-nos, oh Pai, a amar nosso próximo, a amar os inimigos, a não amar somente aqueles que nos amam e amar sempre sem visar nenhum interesse ou recompensa, mas na gratuidade, como Tu fazes conosco para sermos de fato Teus filhos. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.